Deu polêmica sobre as skins grátis e o vale a pena ou não vale a pena. Então nesse vídeo eu vou conversar sobre essas três aqui, depois de ter feito e conversado com todo mundo que já fez e testado, vale a pena ou não vale a pena você comprar. Vamos falar sobre essas engrenagens aqui, e vou fazer na prática aqui, porque tem muita gente esperando eu testar, e na live de hoje um dos rapazes pediu, a Mandy também falou, mas é, cadê seu vídeo testando? Então vou fazer aqui na prática, pegando as gemas, trocando por gemas laranjas e o que tem de opção. Vou aproveitar para abrir todas as outras chaves que eu tenho aqui para abrir, porque eu vou ganhar mais chaves e vale a pena, vou te contar até quando vale a pena aqui também, sobre essas chaves aqui e até quando você vai abrir, visando esses prêmios aqui que eles vão te dar. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre os cromas com a ajuda do Laposa. o Laposa fez o teste na prática, tem um vídeo perfeito, nós vamos assistir ele no final e mostrar como que vale a pena ou não os cromas, já deixando de cara que eu não gostei desse sistema, mas aí vai de cada um. E para que você não fique entediado, e muita gente aí não tem muita paciência, já vou começar abrindo uma skin aqui que eu separei, com as skins poros, tá? Para quem não sabe, para quem é novato aí, você ganha porozinhos por tempo, tá? Você ganha essas moedas aqui, moedas poros, e aí você pode trocar na loja por esses baús poro que dão barra de energia poro, que é essa barra de energia aqui, e com 5 mil você ganha esse baú de skin. Eu estou com 5 mil aqui, tá? Eu troquei aqui os baús poros, abri lá, vocês viram que vem mais energia, então você pode pegar esse baú de energia, o que vai te dar um skin aleatória. Então você ganha skins aleatórias no Edge Rift 5, jogando, né? Somente jogando, somente com o tempo. Vamos abrir aqui, vamos ver a primeira skin que nós vamos ganhar nesse vídeo. É uma skin bonita. Ah, e nessas skins aleatórias, podem vir dentro delas também, skins limitadas, tá? Então é bem interessante também. Gostei, essa skin da Lulu, acho bem bonita. Eu não tinha todas aqui, isso é bem interessante. Ainda nessa loja, é importante destacar, já vamos falar sobre isso, mas vai ser o último assunto do vídeo sobre os cromas. 500 dessas energiasinhas, que eu estou com 1.200 ali, você poderia comprar o item do croma, tá? Mas você precisa de 10 dele, então nós estamos falando de 5.000. Ou seja, é um skin ou um croma? Só para vocês entenderem o quão raro isso é no momento. Agora, vamos passar aqui para a parte do TF, que eu acho que é a parte mais fácil aqui. Eu já fiz dois vídeos sobre isso. Tem um vídeo abrindo a primeira e a segunda junta, abrindo todos os recursos. Tem um vídeo abrindo essa terceira aqui e falando o que eu achei de cada uma. A primeira caixa, ela sim, vale a pena. O valor dela está de 250 e você vai ganhar uma skin gratuita. A skin mais barata que tem lá dentro é 550, mas você pode escolher a que você quiser lá dentro. No meu vídeo mostra as skins que aparecem, tá? Desse baú que vem. E você vai estar já lucrando. Ou seja, você comprou, ganhou uma skin mais cara do que a caixa, então você já está lucrando. E o resto que vem aqui, nessas recompensas semanais, é lucro, tá? Então, na hora que a gente clica aqui, a gente tem aqui mil dessas bichinhas aqui, das energias. Mil não, dois mil. Ou seja, mais ou menos um quarto de skin. Você tem um quarto de skin ali, que vai dar para você buscar mais daqui a pouco. Ou um quarto de croma, tá? Vem aqui também um pedaço, aleatório de fragmentos de skin épica. Fica ligado nesse porque é interessante. Nós vamos mostrar na hora de fazer as skins. Eu vou fazer um skin com vocês hoje aqui, no sistema do Lusca, que o Lusca fez, de você ganhar uma skin épica gratuita. E vem também aqui uns cuponzinhos, onde você pode comprar duas skins, do valor ali de as skins de 725, no preço de uma. Porque você ganha quatro cupons, tá? É, duas skins no preço de uma, ou quatro no preço de duas, nesse caso aqui, tá? E o resto que vem aqui é essa experiência de paz de Rift, que tá ok, é bom, mas não é grandes coisas, tá? Vamos ser sinceros aqui. Então, primeiro pacote, meio que core, vale muito a pena. O segundo pacote, vem um skin, que pode ser um skin épica. Nem sei se vem uma épica, acho que vem uma épica lá no meio. No valor, acho que de mil, vamos arredondar pra 1500, entendeu? O pacote, ele é 1800, acredito eu. E, eu não lembro se ele é 1800 ou 2000 e pouco, tá? E aí, você vai ganhar, além disso, aqui mais um quarto, pode-se dizer mais um quarto de skin, né? Pode-se dizer aqui, dessas bolinhas. E, você vai ganhar aqui, esses cristais aqui, que daria pra você encantar, daria quase pra você encantar uma skin. Então, meio que, você compraria esse pacote, e ganharia duas skins ali, uma normal, vamos colocar que é uma skin normal, e uma skin que, que você escolhe, entre essas que vem na caixa, tá? Das que vem na caixa, tem no meu vídeo, você pode ir lá assistir. Pausa aqui, vai lá assistir o primeiro vídeo, abrindo os dois pacotes. Minha opinião, não vale a pena. Por quê? Porque você poderia pegar esse dinheiro que você tá comprando o pacote, e comprar a skin que você quer. E aqui, talvez, na caixa não tenha. Agora, você viu lá no meu vídeo, falou, ah, tem a skin que eu quero aqui, vai lá e compra o pacote. Por quê? Vale mais a pena. Agora, só pra pegar pra encher skin qualquer, não vale a pena, tá? Eu quero uma skin específica, vai lá e compra a skin específica. Ou guardar pra uma skin que você quer. Então, minha opinião, pra valer a pena isso aqui, você tinha que tá, tipo assim, lucrando muito. Ah, tô pegando a skin que eu não quero, por exemplo, a primeira aqui, eu peguei a skin da Akali, que eu nem queria, entendeu? Mas, pô, já tô num lucro absurdo, entendeu? Só com a skin, eu já lucrei mais do que o pacote. Só a skin é mais cara. O resto aqui é lucro, entendeu? Agora, o segundo já não tem isso. No segundo, a skin não se paga, já não paga o pacote. A skin mais cara aqui, já não paga o pacote, o pacote é mais caro que ela. E o resto é resto, né? São coisas que, tipo assim, beleza, se juntar, pode dar alguma coisa. Mas, pode dar. Ninguém tá falando que vai dar algo bom, sacou? E aí, nós vamos pra terceira, que aí entra o mais, mais polêmico, né? Porque, ela é 6 mil empurretada, não lembro quanto de exato, tem no meu vídeo também, vocês podem seguir lá. E aí, você vai ganhar uma skin de 1.500, 1.800, tanto faz. Vamos falar que é 2 mil, vai sobrar 4 mil. E esses 4 mil vão ser pagos, na verdade, em chaves. Essas chaves Hextech aqui, quando você pegar toda semana, toda semana aqui, você vai conseguir pagar esse valor do pacote. Então, o que você ganha? Aí, pagou o pacote. Mesmo preço. Só que até aí, você pegou uma skin que talvez você não queria, mais umas chaves que vai depender do Gacha, sacou? O que que lucro aqui, então? O lucro aqui vem no quê? Vem nesse baú que também tem no outro de moldura e negócio, que eu, por exemplo, nem abri, não era interessante pra mim, talvez não seja pra você, então pra mim não serve como lucro. E nesses, nesses trenzinhos aqui que dariam uma skin normal, essas pedrinhas aqui, eu vou mostrar pra vocês pra encantar, e o chroma, sacou? Então, aqui, cada 10, você pode abrir um chroma lá, então aqui você ganha 4 chromas, pra você abrir, entendeu? Mais ou menos isso aí. O chroma, pra você, vale a pena? Se o chroma for algo que você quer, beleza, aqui tá valendo a pena pegar esse pacote. Se o chroma não for, não vale a pena pegar esse pacote. Fechou? Pra mim, o jogo do TF é esse. O primeiro vale muito a pena, eu acho que todo mundo deveria pegar. O segundo, só se você quiser uma das skins que estão lá dentro, você olha no meu vídeo e confere. O terceiro, se você quiser as skins que estão lá dentro, e se o chroma valer a pena pra você. Aí, ok. Fechou? Pra mim é isso. Vamos agora pra segunda parte. Eu vou até mostrar completo, não vou cortar, porque eu quero que vocês vejam onde ficam as coisas, tá? A segunda parte aqui é dos eventos. Os eventos que estão rolando tem essa loja da aventura do Rift, beleza? Na loja da aventura do Rift, você pode trocar engrenagens que você tá ganhando, durante todo esse evento aqui, tá tendo um evento gigantesco, tá vendo? E vai abrir mais coisas, o evento vai até lá pra frente, até dia 16 do 10, e aí você vai ganhando engrenagens aqui, beleza? Essas engrenagens e outras coisas também você ganha, mas vamos falar da engrenagem. Você pode trocar nessa loja aqui. Dentro dessa loja, nós temos aqui algumas opções bem interessantes, tá? Por exemplo, você pode comprar um baú de skin aleatória de R$5.500, aí pra mim já não vale tanta pena. você pode comprar uma skin que você queira, por exemplo, eu tenho essa do Darius aqui, mas se eu não tivesse, agora que eu tomou no Darius, eu compraria ela, porque ela é R$4.500, isso já garante a skin que você quer. Então, se tem alguma que você quer aqui pra mim, vale a pena comprar. Agora, se você quer, esse é o ponto. E você também pode estar comprando trem de croma, que pra mim não vale tanto a pena também. Essa é até nova, eu nem tinha visto que ele tava aí, entendeu? Mas você pode estar comprando se você quiser cromas. e outras coisinhas que se você quiser, vale a pena comprar. O ponto aqui principal tá em duas coisas. Que, não, vamos falar de uma coisa só. Que tem o baú de skin aleatória garantida, que é R$5.500, e temos essas gemas laranjas aqui que você pode estar pegando, tá? Cada 100 desse aqui, você pode estar lá e trocando por uma gema laranja. Uma gema laranja. A cada 100 gemas laranjas, ou seja, a cada, você pega 10, a cada mil, a cada 10 mil desses que você troca, você pode encantar uma skin lendária. Uma skin mais cara, vamos colocar assim, lá na loja especial. Zerg, onde é essa loja especial? Tá, vamos voltar. Você vai vir aqui na primeiro ícone, nessa página aqui, e nós vamos na loja de resgate, não, agora eu já tô me perdendo aqui, velho. Nós vamos na espólio, tá? É em espólio. Nós vamos aqui em espólio. Aqui em espólio, vai existir um lugar que chama Oficina de Fragmento. Lembra aquela parte que eu te falei que era um baúzinho, ganha uma parte de um personagem? É isso aqui. Eu tenho algumas porque eu abri chaves. Ah, Deg, como é que funciona? Eu vou abrir com vocês aqui, ó. Eu tô com 180 chaves daquele baú de 6 mil. E eu vou abrir aqui 10 delas aqui, ó. Vai vir pôr um bônus de gema, ó, veio 8 gemas laranja e veio um fragmento de skin do Ziggs pelo branquinho. Ou seja, eu já tinha o fragmento, eu já tinha a skin do Ziggs branquinho, então ele vira a pedra branca. Se eu não tiver, ele vai pra loja de oficina. E aqui vai de acordo com a skin. Renek não, é uma skin de 550. Então, eu gasto 450 pedrinhas pra fazer essa skin. Entendeu? E você pode pegar uma skin, por exemplo, lendária, que é a do Timo aqui, fragmento ômega. Tá vendo que ela é uma skin laranjinha ali, ó? Eu gasto mil pedrinhas pra fazer, entendeu? Então, você pode vir aqui e encantar com esses fragmentos. Pra pegar esses fragmentos, você pode vir na loja de troca e aí você vem aqui embaixo, lá no final da loja de troca, que tem outras coisas pra trocar, e você vai trocar aqui, ó, um fragmento daquele por 10 do prateado. Tá entendendo? Então, você vai pegar no evento um desse aqui, vai trocar por 10, quando você tiver mil, você vai poder encantar alguma skin que você esteja na loja. Primeira coisa, você tem que olhar, você tem alguma skin na loja? Entendeu? Pra valer a pena? Segunda coisa, a skin que tá na loja vale a pena pra você? Porque você tá gastando quase que o dobro de gold no evento pra pegar ela, ao invés de pegar uma aleatória. E aí, começou a entrar uma polêmica. Ah, outra coisa, já falando pra vocês, talvez você não abriu esse evento aqui, tá? Tem muita gente que não abriu esse evento. Eu não tinha aberto até hoje. Hoje que eu entrei e abri. Então, dá uma olhada nesse evento do pinguim, que é o quarto lá pra você, ó, pra você abrir ele. Mas, voltando à primeira, que é o mais importante do vídeo. Aqui, você pode estar pegando skins aleatórias, se você não tiver nenhuma lá, e fazendo. Ou, ou, claro, isso é importante também, você pode estar juntando as gemas laranja e deixando aí, cara. Você pode deixar elas pra sempre, não é problema, entendeu? Por quê? Porque você vai juntando, 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 e aí, quando você ganhar um skin por chaves que você ganhou, a gente, de vez em quando, ganha chaves em eventos, chaves gratuitas e tal, você vai e sumou nessa skin. Vamos lá no spoiler de novo? Que eu prometi pra vocês, e vou fazer, né? Então, vamos no spoiler, e vamos abrir aqui mais algumas, ó. Vou abrir mais uma aqui, pá. E aqui é gacha, tá? Você pode ganhar até um skin inteiro. Ó, eu ganhei skin, fragmento da Leona, Eclipse Solar. Se eu não me engano, essa skin também é de mil, sabe? Pra você fazer. Deixa eu ver. Ó, não tinha ela, tá vendo? Vou abrir aqui de 50, de uma vez, Pá. Vamos ver o que nós vamos ganhar. Ganhei 5 fragmentos e 48 gemas, nada demais, não dei sorte nenhuma. Vamos abrir mais 50. Pão. Tô, 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 tô. 5 fragmentos e 72 gemas, já dei mais sorte nas gemas. E vamos abrir mais 50, que eu tenho aqui. Pã, 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 pã. 40 gemas, dei muito azar nas gemas, ó. E ganhei alguns fragmentos, ó. A do boneco lá do Renekton, eu já tinha, tá vendo? E aí mostra aqui as que foram transformadas, ó. Transformada, 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 transformada. E a do Renekton boneca aí, transformada. As skin lendárias, você tem que transformar em 10, entendeu? As normais, transforma em 5. Aqui eu já bati de novo, ó. E aí eu pego poeira pateada. Em tese, não valia a pena se eu não fosse até os 50 aqui, ter aberto. Eu podia ter guardado essas chaves pra quando resetar. Isso aqui reseta. Resetou uma vez já, deve resetar também, eu não sei quando reseta, com o tempo, sabe? E reseta. E aí vale a pena, por exemplo, você abrir de 10 em 10, você só tem 10. Fica dando uma olhada, sabe? A próxima aqui, por exemplo, vai pra abrir com 50. Eu nem sei se eu vou ter chaves suficientes pra abrir com 50, mas se eu tiver, eu abro mais 50 aqui, abro mais 25, né? Pra gente ter chaves suficientes. Em geral, agora eu vou lá, nos meus fragmentos, ó. Eu tô com 851 fragmentos, e eu posso abrir essas skins aqui, ó. No caso, pra mim, a única que importa de verdade era a skin do Darius, se viesse alguma, tá vendo? Não tem nenhuma do Darius, então eu não tô importando muito. Essa da Leona, por exemplo, eu acho bonitona, vocês não acham? Então vamos lá, vamos encantar elas juntos aqui, pra vocês verem como é que é. Eu tô com 800, tá vendo que vai aprimorar ela em 1000? Eu preciso de mais. Então eu vou lá, na loja de fragmentos, vou descer até o final aqui, ó. Desci. Eu tô com 851, e aqui eu quero, dá pra pegar 200, eu tô com 851, é? É, eu preciso de 150, no caso, né? Pra fazer. Então vem aqui, ó. Vou pegar 150, cadê? 150. Eu já tinha alguns, tá? Então ou você vai juntar mais, você vai ter, vou pegar 150, pá. Olha lá, fiquei com... Que isso, cara? Fiquei com 2 mil por retardo. Nossa. Ai, trolei, trolei. Desculpa, time. Dava 10 cada um, né? Dava 10 cada um. Puts, precisava de muito menos. Até aí tudo bem, tá? Até aí tudo bem. Eu não vou ter mais 50 pra pegar aqui. Tudo bem, depois a gente encanta mais. Outra opção seria trocar por essas skins aqui, ó. Se eu tivesse, tá? Os mil. Mas eu não acho que vale a pena, não. Tinha essas skins muito caras pro valor que é. Eu prefiro, se você for abrir chaves, né? E tiver fragmentos, eu quero fazer aqui. Aí você vai vir aqui, ó. Eu vou na Leona aqui e vou apertar aprimorar. Aí, ó. Aprimorei. E pronto. A skin tá com você. Sacaram como é que funciona o evento completo? É assim que funciona o evento completo, saca? Peguei a skin da Leona, tá ótimo. Posso encantar outra ou posso guardar, entendeu? Vou guardar lá os 1.300. Por quê? Porque eu vou abrir mais chavinha quando chegar e aí se aparecer, por exemplo, a skin do Darius aqui que eu quero, eu venho aqui e negócio. Se eu quiser... Ah, tem, por exemplo, eu não quero a skin da Lanx. Eu posso vir aqui e desencantar e ganhar 10, tá vendo? Se eu quiser desencantar, tem aqui, ó. Se eu desencantar essa da Lulu, que é a Feiticeira Cósmica, eu ganho 16, entendeu? De poeira. E fica aqui do lado quanto que você pode fazer. E assim por diante, você pode estar jogando aí e fazendo do jeito que você quiser. Fechou? Deu pra entender? Fiz na prática aqui com vocês. Por último, o vídeo do Laposa completo aqui, mas eu posso trazer se vocês quiserem um react sobre ele depois. Como que funcionam os cromas que eu entendi? E por que eu não gostei da ideia? Primeiro, pra você poder ver tudo aqui, você vai ter que ter a skin. Eu não tenho nenhuma delas e não vou comprar. Nenhuma delas me interessa, já? Tá? Então, por isso que nós não vamos ver aqui na prática. E aí, se você quiser, assiste o vídeo do Laposa que vale muito a pena. O Caio me passou. Eu não assistia. Deixei pra assistir com vocês, mas aí o vídeo vai ficar gigantesco e vocês vão querer assistir. Então, vamos aqui. Então, a primeira coisa você entrou aqui no croma. Vai ter mais cromas depois. Depois, cada bolinha dessa aqui é na sorte. Cada bolinha pra abrir gasta 10, entendeu? E é na sorte. Pode vir qualquer cor. Tá vendo esses cromas que estão mudando? Essas cores aí, ó. Deixa eu pegar aqui da Caitlyn que a gente deu. Dei 12 skins dessas aí nas lives, tá? Segue as lives lá. Então, pode vir qualquer cor dessa de primeira. Se for a cor que você quer, nice. Pegou a cor que você quer. Se você não quiser essa cor, você pode abrir mais uma. Só que aí entra um problema. Pelo que eu fui contado. Eu não assisti o vídeo exato, tá? Eu tô falando o que me contaram aqui. Pode ser que venha a mesma cor pra você. Se você der azar. Então, aí você vai ter que abrir ele de novo. Vai rerolar ele de novo, tá? Pra pegar todas as cores se você quiser. Eu já não concordo de pegar todas as cores, entendeu? E por isso, essa ideia de gacha, eu já não sou muito fã de chroma, eu já não gostei tanto, entendeu? De qualquer maneira, por exemplo, você que pegou o baú de 6 mil lá e vai ter os negócios de gacha, você espera a skin que você quiser entrar pro chroma e deixa eles aí guardados. Que eles também não vão sumir, entendeu? Quando você clica em usar aqui, ó, vai pra lá, tá vendo? Só que você precisa ter a skin pra usar. Então, quando aparecer um chroma de um skin que você quer, ou de um personagem que você quer, por exemplo, hoje eu tô jogando de dados, naquela época eu tava jogando de jacks, se o dados estivesse aqui, eu fazia do dados, sacou? E aí eu vim aqui e pegava. Fechou? Então, pra mim, o chroma não vale a pena e quando o chroma não vale a pena, eu não animei de... Eu não acho que vale a pena o evento do TF. Fechou? Essa que é a minha opinião geral de tudo. Se você quiser ver aqui, por exemplo, baú de seleção de chroma, por exemplo, que eu posso pegar aqui, ó, que eu ganhei, ó, de chroma de skin base. Eu ganhei também essas aqui, eu poderia escolher uma aqui. Só que não me interessava, não quero. Ganhei aqui as molduras, tá lá no vídeo também, que eu não abri porque eu não me interessava. Ganhei a pose, tá lá no vídeo também, que eu abri que eu não peguei nada porque eu não me interessava nada. E tem tudo no vídeo completo pra vocês. Fechou? Conseguimos matar a polêmica, conseguimos dar ideia. Ah, pra não falar, falar que não falamos um pouquinho mais da polêmica, pelo que eu entendi, a galera tá falando que não vale a pena você vir aqui e trocar pelo... No primeiro evento aqui, ó, nos primeiros eventos aqui, eles falam que... Tem gente falando que não vale a pena porque aqui você gasta mais caro pra fragmentar um skin que você escolhe do que você pegar a skin gratuita aqui ou escolher um embaixo, entendeu? Você poderia ter escolhido aqui dentro uma skin embaixo. Ok, tem um certo lado de positivo e negativo, tá? E aí vocês decidem aí se vocês gostaram ou não. Tipo assim, tem um skin lá na loja que você já tem fragmento, vai lá e desfragmenta ela porque você vai escolher ela. Agora, não tem? Talvez pegar esse aqui é melhor pra você. Junta 5.500 e pega esse aqui. Fechou? Essa é a primeira parte. E a segunda parte que tem gente falando que quando você vai lá no... 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 Spoil. Se você guardar os bichinhos... Os bichinhos... As... As... Pedacinho lá, ao invés de trocar, ó. Tô com 283, tá vendo? Se eu guardar, ao invés de vir aqui e trocar o... Um por um aqui, na... Na prateada, eu poderia trocar mais 50 aqui. Quando eu tiver 1.300, por exemplo, e chegar um skin barato, igual o da Lux, chegou aqui, eu vou lá e compro a skin Prestígio, que é uma puta skin de não sei o que, não sei o que, mó difícil de conseguir e tal. Sinceramente, eu não importo com a skin Prestígio. Eu prefiro ter outras skins, entendeu? Eu prefiro trocar lá. É por isso que eu prefiro... Eu gostei mais da ideia de trocar e pegar uma skin do jeito que eu quero na lojinha de pedaço. Mas aí vai de a cada um. Se você quiser juntar pra skin Prestígio, em tese, vale mais a pena. Agora, se você é um homem Lux, rosa de cristal, talvez, pegar essa skin Prestígio é muito legal pra você. Se você é a Gwen, talvez valha a pena. Se você adora do Malphite, talvez valha a pena do Malphite. Aí vai de acordo com cada um, entendeu? Essa aqui é do Malphite. Ah, não, esse é o Chroma do Malphite. Por exemplo, essa do Lúcio é 1500 dessa pedrinha. Pra mim vale a pena? Pra mim não vale a pena não. Acho horrorosa essa skin, sacou? Mesmo se eu jogasse de Lúcio, eu nem ia querer ela. Eu prefiro a do Lúcio e a Velho Oeste. E eu tenho muito isso. Eu escolho as skins e falo assim, pô, eu quero jogar com essa aqui, a Velho Oeste tradicional do Lúcio. A que eu sempre jogo com ele. Eu acho muito mais bonita. Não sei você. Essa tradicional do Lúcio aqui. Mas é claro, a outra é mais rara, menos gente vai ter e assim por diante. Mas aí, fica de opções. Deu pra entender tudo? Vídeo desmistificando tudo? Fechou? É isso então. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até mais. Falou. Fui.